Quem é João Pedro Corrêa, conhecido como J. Pedro? O J. Pedro, na verdade, nasceu aqui em Curitiba. O João Pedro Corrêa nasceu em Gaspar, em Santa Catarina. Trabalhou na Rádio Clube de Gaspar, na Rádio Nereu Ramos de Blumanau, na Rádio Clube de Itajaí. E quando veio para Curitiba, em 1964, em 1964, o diretor comercial da então Rádio Independência do Paraná, o Elão Garcia, não tendo certeza se eu era João ou José, passou a me chamar de J. Pedro. E perguntou se eu tinha objeção, e eu disse que não, e aí ficou. Então, o J. Pedro, verdadeiramente do rádio, acabou nascendo aqui em Curitiba, nos anos de 1964, na Rádio Independência do Paraná. Depois, morei no Rio de Janeiro, trabalhei quase dois anos no Rio, voltei para Curitiba, para então o Rádio Clube Paranaense, para a nossa querida B2. Em 1971, de 71 a 75, trabalhei quatro anos na Rádio Internacional da Suíça, em Berna, fazendo emissão em língua portuguesa para o Brasil e países de língua portuguesa. Voltei ao Brasil em 1978, e aí trabalhei um pouco no governo do Estado, no governo Canet, Jaime Canet Jr. depois fui para a Volvo, em 1978, fiquei 15 anos como gerente de comunicação da Volvo, e a partir de 1992, iniciei uma carreira solo como consultor em comunicação empresarial, e hoje mantenho essa empresa, até hoje, prestando consultoria, não só na área de comunicação empresarial, como principalmente, acho que, ajudando o país a pensar um pouco melhor o trânsito brasileiro, que é um dos grandes problemas que aflige esse país, e que, infelizmente, muita gente não sabe ainda. Mas isso é parte do meu negócio da JPC Communication. J. Pedro, quem foi que trouxe você para cá? Qual foi o teu guru? Quem descobriu, J. Pedro? Na verdade, a minha vinda para Curitiba foi em razão do conhecimento que eu tinha na oportunidade, com o Silvio Ronald, que era locutor esportivo na oportunidade aqui no Paraná, e o Jair Brito, que era o diretor da Rádio Independência do Paraná. Eu havia trabalhado com o Jair e com o Silvio no tempo da Rádio Nereu Ramos, em Blumenau, e tinha um ótimo conhecimento, provavelmente devo ter feito um trabalho interessante lá na Rádio Nereu Ramos, e quando foi inaugurada a Rádio Independência de Curitiba, que tinha uma proposta de rádio profissional realmente interessantíssima e inovadora para o Paraná, eles se lembraram de me convidar e eu vim com muito prazer, porque, na verdade, era a oportunidade que eu estava buscando de sair de Santa Catarina, de tentar um pouco desmembrar o mercado pelo Brasil afora. Então, foram as duas pessoas que eu diria mais responsáveis pela minha vinda para Curitiba. E como é que era? Porque você chegou em Curitiba há mais de 45 anos. E como é que era Curitiba? Como é que era o rádio? Como é que era o futebol paranaense, então? Bom, realmente, se tem uma coisa que me dá prazer hoje de olhar pelo espelhinho retrovisor da minha vida profissional, acho que é o tempo de rádio. De tudo que eu fiz na minha vida, acho que o tempo de rádio, e talvez o tempo de rádio aqui em Curitiba, foi realmente o mais marcante de todos. Quando eu cheguei em Curitiba, em 64, eu morava pertinho do Shopping Batel, na Rua Coronel do Cídio, e ali era longe, do centro de Curitiba. Incrível! Que a gente esperava o ônibus, esperava até um bom tempo. O frio de Curitiba era algo que realmente doía muito mais do que o frio de hoje. Curitiba não tinha 350 mil habitantes nessa oportunidade. Nós hoje estamos falando da grande Curitiba, que tem 3 milhões de habitantes, quer dizer, dá pra dar uma dimensão da grande aldeia que era Curitiba nos anos 64. E o esporte do Paraná, o futebol do Paraná, sobretudo, era realmente muitíssimo diferente daquele que nós temos hoje em dia. Eu me lembro que, talvez por ser Catarina, e talvez por ser o mais novo, e talvez por ainda guardar um sotaque catarinense daqueles muito grandes, eu fui cobrir os clubes menores do Paraná. A proposta da Rádio Independência era de um esporte, de um departamento de esporte profissionalizado. Nós éramos, havia dois narradores, dois comentaristas, quatro repórteres, dois dos quais estão aqui ao meu lado. O Carneiro não era do primeiro time, o Carneiro chegou depois, mas era o Edson Luiz, era o Danilo Dávila, era o Gilberto Fontoura e o Jota Pedro. E nós dividimos em quatro repórteres os clubes da capital. E a mim cobria, coube no início, cobrir o Palestra Itália e o Britânia, que eram clubes menores e que ficavam na periferia de Curitiba. E eu acho que fiz isso com muito prazer, achando que ali eu tinha uma oportunidade e que se fizesse, eu tinha convicção de que se fizesse um bom trabalho de cobertura nesses clubes, eu acabaria galgando o degrau para cobrir um clube melhor. E acho que foi isso que aconteceu, porque depois eu tive a oportunidade de cobrir aí pela escadinha o Água Verde, e mais tarde passei para o Ferroviário, depois cobri o Curitiba, e mais tarde, muito mais tarde, é que acabei cobrindo o Atlético Paralense. De forma que acabei tendo uma visão geral de todos esses clubes aqui de Curitiba. E o futebol tinha realmente um outro sentido, um outro sabor, um outro desafio, eu chamaria, que era um pouco o desafio da sobrevivência, mas baseado num quase amadorismo. A proposta mais próxima da profissional que tinha, que eu conheci, foi a proposta do então ferroviário, que naquela oportunidade, no tempo do Arzua, tinha contratado um gerente para tocar não só o futebol, mas o clube como um todo, que era o nosso querido Ronald Pereira, e que me parece, até onde eu consigo lembrar, a primeira proposta realmente de profissionalizar a atuação do futebol paranaense. Era realmente um desafio bastante grande, e acho que aquilo me trouxe insumos bastante importantes do ponto de vista de desenvolvimento na carreira profissional, mostrando a absoluta necessidade de um profissionalismo, de uma capacitação, ou talvez mais ainda, de uma recapacitação, no sentido de fazer desse negócio um negócio realmente sustentável. Naquele tempo, a grande mídia era o jornal, a televisão estava iniciando, e o rádio era a mídia mais instantânea, mas a maioria das emissoras de rádio, elas mais ou menos liam as notícias dos jornais. Então, quando surgia uma proposta nova, como foi a Rádio Independência, vocês revolucionaram o rádio. E como é que era, em termos operacionais, tudo isso, com oito clubes na cidade, e mais os clubes do interior, como é que eram as transmissões, com as dificuldades tecnológicas da época, as dificuldades de linhas de transmissão, era mais um sacrifício, uma aventura a cada transmissão, ou era um prazer? Não, com certeza, eu diria que era uma mistura de prazer com sacrifício e bastante grande. Eu cansei, mas cansei na minha vida profissional, no tempo de rádio, de sair com 200 metros de rolos de fio, esticando o fio, desde a cabine, ou de um local onde a gente transmitia os jogos de futebol, até uma linha telefônica de alguém que tivesse abnegação de liberá-la para a transmissão. me lembro que houve até no interior de Santa Catarina, havia vezes que de determinados estádios, você precisava pagar, dar um FII qualquer, um dinheirinho qualquer para o dono da linha telefônica, para ele liberar por duas, três horas, para você fazer a transmissão. Então, realmente, nesse sentido, é que o rádio era uma proposta fantástica para quem gostava de rádio. Eu diria que, quando eu disse há pouco que o rádio era alguma coisa que me deixou saudades na minha vida profissional, é porque tinha esses ingredientes todos. Havia uma necessidade de profissionalização muito grande, havia um volume de informação, eu não chamaria pequeno, mas não tão disponível quanto se tem hoje em dia, certo? E o que havia de verdade, digamos, no setor profissional que cobria esporte no Paraná, era realmente uma mescla, uma mistura de bicos que o jornalista fazia. O cara que trabalhava em dois, três empregos, que trabalhava em dois, três empregos, sendo que dois desses não tinham nada a ver com meios de comunicação. E muitos estudantes universitários também, né? É, mas eu diria até profissionais mesmo, mas que trabalhavam em outras áreas, certo? que trabalhavam em coisas completamente distintas e que só teriam contato com a realidade do futebol cinco minutos antes de chegar ao programa. E por isso a gente via aqueles erros nos anos 60, isso foi na metade dos anos 60, isso era muito comum. Os dois noticiaristas do programa de esporte lendo o noticiário do futebol a partir do jornal e de repente dando como se vê na foto ao lado. Isso aconteceu várias vezes e isso mostra claramente o grau de falta de profissionalismo que graçava no esporte paranaense. Acho que a proposta da independência veio acordar o Paraná e talvez o próprio Brasil de que um outro mundo era possível. Você vê que o discurso como ele se renova. E acho que esse foi o grande mérito da rádio independência de ter levantado realmente essa bandeira de ter mais do que levantado ter conseguido sucesso e com isso despertado o interesse e conseguiu levar os outros a seguir o mesmo caminho. Jota, o rádio ele sofreu uma transformação muito grande e especialmente com o advento do satélite a evolução das comunicações no Brasil o começo da Embratel que foi quem integrou o Brasil de ponta a ponta eu sempre digo eu cito um exemplo você pra falar com Porto Alegre há muitos anos atrás você pedia ligação pela manhã pra falar no fim da tarde precariamente. Com São Paulo e Rio a mesma coisa, né? Hoje é diferente. Agora ao mesmo tempo em que as comunicações foram tecnologicamente melhoradas elas favoreceram o rádio elas também favoreceram a televisão. E a televisão também passou a ser um veículo instantâneo modernamente é um veículo instantâneo não tem a mesma mobilidade do rádio como é que você estabelece qual é o teu conceito teu juízo de valor do rádio em relação à televisão com essa evolução da tecnologia? Eu acho que a grande sacada do rádio e me parece que até hoje por incrível que pareça continua prevalecendo é que o rádio leva a fantasia à cabeça do ouvinte. Acho que esse é o grande negócio hoje entendendo um pouco mais as grandes transmissões esportivas e não só as transmissões esportivas eu me lembro da inauguração de Brasília com o Duvaldo Cosi narrando a inauguração de Brasília ele pegou um carro de reportagem como era muito bom de fala tinha um improviso fantástico uma capacidade ele era um poeta praticamente do rádio ele descrevia os prédios de Brasília que ele estava visitando que ele estava passando na frente e essa a fantasia que eu quero dizer que eu quero dizer que esse é o valor do rádio e esse valor provavelmente nunca será superado porque a televisão se tem a grande qualidade de mostrar uma imagem absolutamente nua e crua fantástica ela também elimina a possibilidade de você criar fantasias e o rádio cria a grande vantagem é que o rádio cria a fantasia ele desenvolve no ouvinte certo a imaginação daquilo que o sujeito está vendo e descrevendo e que você na sua cultura de ouvinte está percebendo então essa troca essa passagem de mensagem realmente como o efeito de comunicação realmente é maravilhosa e eu acho que isso não só me ensinou muito como ajudou a mim a perceber meios maneiras de como poderia desenvolver melhor o meu tipo de trabalho com base nesse tipo de percepção Jota teve algum fato bizarro um fato assim interessante engraçado que se possa destacar deve ter tido muito mas chama mais atenção que te marcou mais nessa época eu acho que o rádio uma coisa fantástica no rádio é a reação imediata que ele provoca e aí tanto faz a favor quanto contra eu me lembro que 1967 ou 68 o Robertão era o não havia não havia campeonato brasileiro havia os campeonatos regionais e aí começou-se havia o torneio Roberto Gomes Pedrosa que era um campeonato entre equipes de São Paulo e Rio mas havia a ideia de nacionalizar esses tipos um campeonato realmente e a CBF então estava iniciando essa experiência do campeonato brasileiro que não tinha esse nome obviamente e que precisava então escolher os melhores de cada estado e eu me lembro que em 67 houve uma discussão muito violenta havia o campeonato paralelista que era decidido entre Curitiba Atlético e Ferroviário e eu me lembro que o presidente do Atlético foi ao Rio de Janeiro falar com João Avelange e voltou dizendo que o presidente Avelange confirmou que o Atlético era o convidado da CBF então naquela naquela oportunidade de CBD para o campeonato brasileiro e eu passei a entrevista do presidente do Atlético na rádio mas disse não está correto essa não fecha eu acho que nós precisamos ouvir a CBD e ter a palavra definitiva da CBD dizendo é o Atlético ou é quem quer que seja quem era o presidente do Atlético era o Hernani Santiago de Oliveira que tinha substituído o jogo foi 68 por isso que eu achava que era 68 mas 67 o Ferrojário foi escolhido porque era bicampeão e em 68 houve um torneio denominado Jofre Cabral e Silva e o Atlético venceu e ele então são duas coisas distintas a história que ele está falando foi em 68 o presidente do Atlético em 67 era o Mota Ribeiro e o Jofre tinha acabado ele foi o sucessor do Jofre depois que o Jofre morreu o Jofre tinha morrido no jogo do Atlético em Londrina e eu sei que eu passei a entrevista combinei com então com o Vili Gonzer e com o pessoal da equipe disse olha eu acho que nós tínhamos que ir ao Rio e fazer e ouvir o Avelange e naquela mesma noite o programa era 7 horas da noite ou 6 e meia da tarde alguma coisa assim eu sei que juntei um dinheirinho comprei uma passagem de ônibus pegar um leito Curitiba Rio e fui para o Rio para entrevistar o Avelange no outro dia 8 horas da manhã eu estava na CBD às 10 horas mais ou menos ele chegou e eu pedi para ele uma entrevista ele disse mas eu já disse isso ontem para o presidente do Atlético que esteve aqui eu disse pois é mas a história que nós temos lá é essa e eu gostaria que o senhor confirmasse isso e ele me perguntou qual foi a história eu disse que o Atlético é o convidado da CBD para o campeonato eu não disse isso ele disse pois é então eu gostaria que o senhor dissesse para mim ao microfone e para o Paraná inteiro o que o senhor disse então e aí ele disse o que eu deixei claro foi que a CBD iria convidar o ganhador de um torneio entre os três clubes de Curitiba e este seria escolhido para o campeonato brasileiro obviamente obviamente que isso provocou uma revolução em Curitiba eu imediatamente consegui passar graças a então Radional depois falar das dificuldades de comunicação ganhar uma uma linha telefônica conseguir uma ligação para Curitiba era um milagre e eu consegui passar antes do horário do meio dia e eu disse eu estou indo num aviãozinho particular o pessoal do ferroviário já estava no Rio para ouvir o Avilange também eu cheguei antes e eu disse olha nós vamos chegar no aeroporto do Bacacheri entre duas e meia e três da tarde e o fato bizarro foi isso devia ter no Bacacheri sei lá a chute assim daria para dizer cem pessoas cinquenta para me levar nas costas e cinquenta para cair de paulada em cima que era o pessoal do Atlético bronqueado por haver perdido a boca e o Atlético acabou ganhando o torneio foi e daí jogou o Nacional com dois jogadores do ferroviário e dois jogadores do Curitiba acabou sendo uma mescla meio mas esse é o fato fantástico do rádio ele provoca reação imediata e eu acho que isso bom obviamente que a televisão também hoje pode fazer certo mas talvez talvez por causa do aparato da televisão tenha um outro sabor certo tanto é que os programas de rádio estão aí provocando os ouvintes e tendo reações assim extraordinárias do ponto de vista da resposta do ouvinte e você um radialista lógico brasileiro e foi para a Suíça e como foi a sua experiência lá um outro idioma um outro conceito inclusive imagino de rádio o que que tinha de diferente lá na rádio Suíça simplesmente tudo carneiro na verdade a ideia da rádio Suíça era o seguinte eu tinha estado três anos aqui em Curitiba 64 65 66 em 67 fui para o Rio de Janeiro fiz uma série de trabalhos na área de comunicação inclusive era o correspondente da nossa TV programas do Luiz Renato Ribas que criou um meio fantástico de atender ao telespectador do Paraná com coisas absolutamente inovadoras para a época entrevistava os namorados da Suzana Vieira os primeiros e o fato é que quando estava no Rio de Janeiro eu vi uma oportunidade de um contato com um diretor da rádio Suíça internacional que procurava profissionais para trabalhar na Suíça e eu tinha ido para o Rio com alguma coisa na cabeça que eu não sabia exatamente o que era e quando eu vi no Jornal do Brasil que esse diretor da rádio Suíça estava lá e disse olha aqui foi por isso que eu vim para o Rio para buscar alguma outra coisa e fiz um acerto com ele fui para a Suíça no começo de 71 e a Rádio Nacional da Suíça naquela oportunidade ela tinha três programas em língua portuguesa para o Brasil era o mesmo o mesmo programa gravado repetido duas vezes com um noticiário que era feito na hora e a ideia era passar para o mundo de língua portuguesa uma ideia do que acontecia na Suíça no campo político no campo diplomático no campo da cultura das artes do dia a dia do cotidiano enfim o que era a Suíça para o resto do mundo que não fosse apenas chocolate ou banco ou relógio talvez e era uma experiência do ponto de vista digamos do rádio totalmente diferente porque não tinha nada a ver com o rádio que a gente desenvolvia no Brasil era um programa que tinha um noticiário de cinco minutos que tinha um comentário político que era retirado de um dos órgãos de imprensa da Suíça poderia ser um jornal poderia ser rádio poderia até ser mesmo um texto de televisão desde que representasse uma opinião sobre um assunto que pudesse ser do interesse dos brasileiros e tinha um programa tinha variedades e nos finais de semana tinha programas variados que você podia fazer ou sobre música ou sobre arte ou sobre o dia a dia e eu fiz alguns programas que realmente acho que foram muito interessantes mas profissionalmente não tem como comparar uma experiência de rádio do Brasil que é um rádio pau 24 horas por dia de dormir do olho aberto com salários baixos com condições de trabalho muito adversas com a rádio suíça quer dizer eu me lembro que uma vez eu fui fazer um programa sobre o Mato Horn que é aquela grande montanha que tem na divisa da Suíça com a Áustria com a Itália que tem 4.400 metros de altitude e a rádio me disse olha eu ia fazer um descritivo das neves eternas da Suíça e a rádio me disse leve esse Nagra Nagra era uma super marca de gravador o pessoal de rádio sabe da importância dessa marca mas eles me deram já um gravadorzinho isso era 1972 73 um gravadorzinho que não passava desse tamanho aqui coisa de 10 15 centímetros estéreo com uma qualidade extraordinária então não tem nada a ver com o rádio que nós praticávamos no Brasil de esticar fio de pedir ligação de manhã cedo de solteira à noite ou de fazer boletins por onda curta de outra emissora para que fosse sintonizado aqui e pudesse ser retransmitido como uma correspondência digamos de outros lugares do Brasil é uma experiência totalmente diferente o que vale como experiência um período de tempo no exterior como esse é o fato de você se dedicar ao estudo da comunicação da comunicação comparada de comparar jornalismo por exemplo eu cobri por exemplo durante esse período a guerra dos sete dias de Israel com os árabes era fascinante ver todo dia de manhã cedo em cima da mesa um punhado de jornais os suíços os mais à esquerda os mais à direita os italianos que eram mais bem mais à esquerda os ingleses como o Guardian como o Time que eram de posições totalmente opostas então isso para quem gosta de comunicação para quem tem interesse em comparar comunicação realmente é fascinante porque você tem uma verdadeira você mora dentro de uma banca de revistas de uma banca de jornais e se você quiser tirar uma opinião média sobre o que acontece no mundo provavelmente seja um dos melhores lugares do mundo para se viver então acho que a grande sacada para mim da experiência suíça foi justamente essa de ter tido oportunidade de aprender o que se chama o que nós chamamos de comunicação mas aprender uma coisa que depois lendo um livro do Márcio Moreira Alves que foi deputado federal que foi cassado que determinou determinou o AI-5 do governo militar do Brasil em 1964 ele foi ele se escondeu na França e lá escreveu um livro chamado A Paz Morreu e uma das frases lapidares daquele livro que eu tenho até hoje comigo dizia o seguinte liberdade de imprensa é o direito que tem o jornalista de defender as ideias do seu patrão ponto na verdade mas isso ele dizia em relação a imprensa brasileira mas de verdade vale para a imprensa do mundo todo então você tinha de volta aquela banca de revistas na sua frente e você via cada um cada partido político defendendo a sua versão dos grandes acontecimentos e para quem se preocupa com comunicação e depois vai se preocupar em passar uma imagem tão honesta tão real quanto possível ao seu público acho que isso é fundamental em relação ao futebol no caso as transmissões esportivas evidente que você mesmo na Suíça podia sintonizar emissoras de outros países da França da Itália o que você pode perceber principalmente de diferente nos programas esportivos nas transmissões naquela paixão que nós brasileiros temos no rádio esportivo em relação a alguns países europeus eu acho que a grande diferença está realmente na paixão certo no excesso que nós temos e na falta que lhes faz na Europa de uma forma geral primeiro os locutores são muito mais comedidos os próprios comentaristas são bem mais comedidos há alguns que obviamente se entusiasmam mais e agora com a televisão comercial obviamente que a coisa mudou de figura também há que se ver dois momentos para isso também mas eu acho que o grande diferencial está como é que eu vou dizer sem querer ofender a mídia brasileira na capacitação no grau de profissionalismo daqueles que estão nos microfones brasileiros acho que nos falta muito em termos de formação profissional acho que falta muito em termos de do real papel do comunicador enquanto formador de opinião enquanto descritor talvez daquilo que está acontecendo e de que hoje já torna-se bem mais difícil porque a televisão está mostrando certo e o rádio dá uma possibilidade de você imaginar mas acho que essa paixão às vezes um pouco exagerada do profissional brasileiro levou a situações realmente muito complicadas eu acho que hoje o rádio e sobretudo o rádio esportivo brasileiro ainda peca muito por isso pelo excesso de paixão pelo fato de não transmitir uma realidade que é evidente que está escancarada para quem quer que seja que tenha vontade de observar e que muitas vezes pior do que isso é de distorcer os fatos quando as evidências são tão fortes que isso praticamente seria impossível me parece que nesse sentido no sentido da responsabilidade da comunicação realmente está aí o grande diferencial que se vê hoje entre obviamente entre o que era naquela oportunidade e hoje mas mesmo hoje em dia mesmo com a televisão comercializada mesmo com os profissionais hoje dos meios de comunicação europeus tendo que buscar mais clientes mais telespectadores mais ouvintes mais leitores mas ainda assim com um procedimento com um comedimento profissional muito maior Jota eu como você o Edson o Carneiro vivemos os dois tempos do rádio do Paraná com certeza eu agora por coincidência completei 50 anos de atividade profissional que eu iniciei há tantos anos são 50 eu tinha 16 anos em 59 e comparando essas duas épocas do rádio moderno com o rádio antigo eu me sentia melhor no rádio antigo eu gostava mais eu achava o rádio mais vibrante nós fazíamos mais esforço era um sacrifício maior eu cansei de pegar ônibus leito em Curitiba ia à Londrina fazia o jogo no domingo voltava no leito chegava em casa tomava um banho ia para a universidade estudar e os outros iam trabalhar é exatamente hoje as coisas são diferentes você tem mais facilidade para as transmissões você tem hoje linhas de transmissão à vontade são abundantes na verdade você viveu uma fase deste rádio que para mim era a fase romântica do rádio mas um romantismo com um raro entusiasmo eu prefiro o rádio de antigamente você hoje como observador do rádio atual e como vivente do rádio antigo qual é a análise que você faz eu obviamente que romanticamente gosto muito mais da fase anterior tanto que eu disse a primeira coisa foi que a única coisa que me dá saudade profissional realmente do que eu andei fazendo até hoje é daquela época do rádio mas eu felizmente ou infelizmente já não sei já não tenho tanta certeza também de uma forma bem pragmática eu entendo que hoje não há lugar mais para o rádio romântico antigo não só o rádio o jornalismo romântico de antigamente o antigo poderia ser até mais factual mais respeitoso com as verdades tudo mais mas o fato é que o desenvolvimento da própria globalização acabou trazendo outros outras formas de comportamento para o profissional hoje de verdade há uma há uma briga muito violenta muito exasperada pelo pelos índices de audiência e isso obriga não diria que não estou defendendo quem faz ou quem não faz mas obriga de certa forma os profissionais a se arriscarem mais em alguns em algumas formas de trabalho em busca do leitor em busca do telespectador em busca do ouvinte o que é eu diria que do ponto de vista profissional condenável mas de outro ponto de vista eu entendo que isso representa o mundo um pouco o mundo que nós temos hoje eu me lembro dos tempos de antigamente que quando a gente fazia a transmissão de jogo de futebol do Maracanã você tinha uma linha radional que era havia duas linhas Curitiba-Rio a gente conseguia uma linha e você só transmitia você não tinha ideia de como é que estava chegando a transmissão em Curitiba aí com 10, 15 minutos de transmissão ou meia hora aparecia o velho Claudio Honor que era o homem que ligava que fazia as ligações lá das emissoras de rádio no Maracanã e dizia assim senhor Aeto a ligação a transmissão está boa assinado fulano de tal que era o técnico de som da Rádio Clube Paranaense dizendo para o seu Claudio Honor que a transmissão estava boa era tudo que você sabia e também tudo que bastava naquela oportunidade então obviamente que hoje você tem linha de retorno você tem televisão você tem a mesma imagem onde quer que você esteja que está sendo transmitida tudo mais isso coloca um novo desafio em frente do profissional também e ele precisa usar dessa tecnologia deste desenvolvimento o telefone celular e ele precisa fazer uso dessa tecnologia para fazer melhor o trabalho dele o problema é que dentro desse melhor que o trabalho dele existem os excessos existem os abusos existe a falta com a com a falta com a verdade existem aí uma série de coisas que infelizmente dentro do espírito do Márcio Moreira Alves que liberdade de imprensa nada mais é do que isso realmente coloca em xeque o tipo de imprensa o tipo de comunicação profissional que nós temos hoje em dia Jota você parou com o rádio que ano? eu parei com o rádio em 1978 eu tinha voltado da Suíça em 75 tinha trabalhado na B2 ainda por um pouco tempo como chefe do jornalismo e mexendo também com o futebol e aí tive um pouco tempo na emissora paranaense no tempo do Hidalgo e do Lombardi fazendo comentário esportivo mas logo depois entrou a Volvo e eu aí passei para a Volvo em julho de 78 e aí eu encerrei definitivamente pendurei a chuteira isso que eu ia perguntar para você são 30 anos mais ou menos que se parou e você parou assim porque uma espécie de tostão o tostão parou com o futebol foi fazer medicina esqueceu zerou o futebol na cabeça dele e depois voltou você teria essa vontade de voltar você chegou a pensar nisso ou o rádio te enjoou de alguma forma te decepcionou como é que você vê essa tua parada embora você tenha sido muito bem sucedido no que se fez talvez em razão disso você não tenha voltado mas não dá aquele gostinho assim de voltar de vez em quando olha honestamente não Edson eu diria que eu não perdi o gosto pelo esporte e pelo rádio de uma forma geral definitivamente não mas vontade de voltar realmente eu diria que não tenho embora eu considere até que teria alguma contribuição a dar hoje em dia ainda certo eu acho que vamos pegar uma transmissão de futebol de rádio por exemplo de fazer um trabalho como do ombudsman que é aquele que fica analisando o trabalho do meio de comunicação do ponto de vista do ouvinte certo e você pega uma transmissão e você vê quantas inverdades ou quantas falhas de transmissão ou erros de português piadas de mau gosto coisas que realmente não fariam sentido dentro do do contexto atual do contexto atual da comunicação brasileira eu acho que que seria uma contribuição importante no sentido de melhorar a qualidade do profissional e a qualidade do ouvinte também porque tenho a sensação de que de uma forma geral o modelo de rádio que nós temos hoje não tem levado tanto em consideração há exceções mas de uma forma geral eu acho que não tem levado tanto em consideração o desenvolvimento a capacidade de análise de julgamento de avaliação do rádio ouvinte acho que o ouvinte brasileiro de uma forma geral se politizou muito mais tem um montão de informações mais e acho que no rádio esportivo de uma forma geral nós não estamos levando isso em consideração no rádio jornalismo por outro lado há algumas propostas que são bem interessantes eu acho que nesse campo a coisa realmente melhorou bastante ainda temos ainda áreas fragmentos realmente bastante frágeis e que representam o velho rádio certo mas acho que já há propostas bem interessantes então acho que vontade pelo rádio pelo rádio talvez não mas o rádio enquanto integração da sociedade enquanto melhoria da capacidade de análise por parte da sociedade enquanto tomada de posição para fazer com que os clubes o setor como um todo melhore prospere e traga até melhoria como qualidade de vida da população eu acho que essa é uma obrigação de todos nós e nós que já passamos dos 15 eu acho que temos obrigação de oferecer alguma coisa de troco pelo que nós já tivemos no passado então é nesse sentido que eu vejo uma possibilidade legal se tivesse de fazer alguma coisa certo agora a minha opção de ter saído do rádio não foi por desamor não foi porque eu estava frustrado de jeito nenhum eu simplesmente estava dentro de um desenvolvimento profissional eu achava que tinha boas oportunidades em outros campos acho que poderia caminhar para a comunicação empresarial e foi isso que fiz e felizmente acertei quando fui para a Volvo tive a sorte de ter um excelente empregador uma empresa que me deu oportunidades de fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer profissionalmente e que felizmente acabou resultando em 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 alguns de alguma forma bastante com bastante sucesso tanto é que Curitiba no tempo da no tempo que eu estava na Volvo deu ao Brasil o primeiro prêmio mundial de relações públicas que foi um prêmio com o programa Volvo de segurança no trânsito que nós havíamos começado em 87 e no ano de 90 foi premiado pela associação internacional de relações públicas sediada em Londres então acho que isso tudo ajudou a confirmar que a minha opção de sair do rádio de entrar pela comunicação empresarial estava certa o rádio te ajudou muito demais 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 eu absolutamente até porque o rádio tem essa tem esse desafio da comunicação imediata pelo compromisso com a verdade por entender o que nós estamos fazendo e como passar isso melhor para o seu ouvinte de que forma transpor essas emoções essas sensações para o seu ouvinte isso é coisa que o rádio realmente vai ser insuperável na minha visão porque ele tem esse elemento da fantasia da imaginação que só ele pode realmente desempenhar o Jota a meu ver a radiofonia de uma forma geral ela perdeu muito com a terceirização dos espaços nós éramos profissionais éramos mais profissionais nós éramos registrados nós tínhamos a garantia trabalhista hoje o que acontece é que muita gente chega no dono da rádio olha eu quero comprar um horário quanto você me cobra aí ele cobra um preço que ele estabelece e o comprador do horário ganha dinheiro mas normalmente as pessoas que trabalham com ele são muito mal remuneradas então esta ausência de profissionalização hoje e isto é crescente no Brasil inteiro além do que as emissoras de rádio são controladas quase todas por políticos e por religiosos isso tudo fez com que o rádio a meu ver caísse de qualidade será que se nós mantivéssemos aquela rotina de salários bons de comissionamento sobre vendas aquela questão eminentemente profissional nós não teríamos um rádio mais vivo mais forte mais presente mais respeitado não há a menor dúvida o problema o problema é que não há não há corrupto sem corruptor certo quer dizer então se tem o lado do sujeito que vai lá comprar o horário da rádio e o dono da rádio vende certo é preciso deixar bem clara qual é a relação que existe entre os dois certo o que dá pra ver é que nenhum dos dois tem um efetivo compromisso com a informação esse me parece que é o problema maior certo quer dizer se do ponto de vista do profissional que vai comprar o horário e compra certo o objetivo dele é ganhar dinheiro ele não tem a menor pretensão de estar ajudando o esporte a qualidade do seu ouvinte a qualidade da sociedade o que quer que seja agora pior do que isso é o dono da rádio que ao receber uma rádio é uma é uma como é que chama uma comissão do governo uma doação não é uma é uma uma sessão uma concessão governamental certo ele assume o compromisso quando recebe aquela concessão de fazer o melhor pela qualidade do seu ouvinte pela qualidade da sociedade e isso ele não assume e não só não assume como o Virobalde vende a preços que que são realmente impensáveis então acho que isso realmente fez a grande diferença isso o que que significa isso também se nós estamos culpando o comprador o vendedor é preciso também estabelecer a real responsabilidade do poder concedente certo que concede mas não não fiscaliza que não cobra depois o mais grave é que a moeda ele troca o governo dá em troca de apoio para políticos e religiosos então por mais um ano de mandato de um presidente por mais isso mais aquilo então o governo não tem políticas públicas de comunicação com certeza não tem políticas públicas para nada no país na verdade na verdade é uma bola de neve que não tem fim certo e o pior é que aí tem um elemento complicado nisso tudo que é a incapacidade da sociedade de se defender quer dizer de ter um produto que não é o que ela precisa que não é o que ela quer e ela não sabe não consegue exercer meios de pressão para que esse status quo seja mudado isso me parece realmente terrível na sociedade e não é em relação só ao esporte não eu falo isso é geral em todas as áreas isso em relação ao Brasil lá na Europa definitivamente não o que me fascina na verdade não digo em todos os europeus mas principalmente na Suíça certo é a capacidade de antevisão das coisas as coisas como são planejadas as coisas como elas são como elas são edificadas eu vou contar só um exemplozinho curto para dar uma ideia do que significa isso é um lado inclusive um lado fora do lado puramente profissional quando eu fui trabalhar na rádio da Suíça era um prédio de nove andares que ficava nos arredores de Berna que é a capital da Suíça e ao lado atrás do prédio havia um terreno baldio bastante grande uma faixa bastante grande e vazia e eu me lembro de ter perguntado para o diretor da rádio por que que tem esse mato aqui por que que tem esse terreno baldio aqui aí ele disse porque num plano de longo prazo num plano piloto da cidade está prevista a construção de uma autoestrada aqui atrás quando a Suíça crescer isso aqui vai virar uma autoestrada e eu me lembro de ter perguntado para ele mas se vier uma autoestrada aqui não vai atrapalhar a natureza do negócio rádio com muito barulho com carros com tudo mais ele disse bom isso é o que nós veremos lá na frente eu voltei depois de vários anos a Suíça já tinha saído já tinha fui passear na Suíça e voltei a rádio e a autoestrada estava lá e eu perguntei para um diretor que não era mais o mesmo e o que que aconteceu com a autoestrada e com a rádio que está no mesmo lugar e a autoestrada está aqui ele disse não quando nós construímos o prédio o seguro da empresa que construiu o prédio rezava que se alguma coisa atrapalhasse a natureza do nosso trabalho ele teria de remendar isso então toda a rádio estava envidraçada com esses vidros de 8 milímetros que não passa barulho que não passa temperatura tudo mais para proteger a natureza do serviço da rádio então é essa antevisão da coisa que eu acho que fascina enquanto formas de ver a vida como formas de antever problemas e principalmente de evitá-los lá na frente e é isso que nos falta no Brasil a marca do Brasil é o imediatismo certo eu vou resolver agora e amanhã eu vou ver como é que eu resolvo infelizmente isso marca a sociedade marca o rádio marca os meios de comunicação e infelizmente isso atrapalha muito aquilo que eu creio seja o real o desejável desenvolvimento da sociedade brasileira ô Jota mais uma pergunta que eu gostaria que você respondesse sobre realmente essa diferença que existe entre o rádio de hoje e o rádio de ontem quando eu me refiro ao rádio de ontem é aquele rádio nosso o rádio é o carneiro do Edson o meu apesar do carneiro eu continuarmos trabalhando nesta atividade mas a gente percebe um outro dado o avanço da tecnologia da internet do celular da mídia impressa da internet em especial isso tudo nos dá hoje uma gama de facilidades muito grande mas a questão do Brasil me parece de natureza cultural nós temos uma péssima remuneração os patrões estimulam a picaretagem entre aspas e isso retira os profissionais a responsabilidade de um trabalho mais profundo não te parece que esta é uma questão eminentemente cultural e que precisa ser superada com o processo de reeducação do povo brasileiro eu escrevi agora recentemente para a Volvo no ano passado e deve ser lançado esse ano um livro que se chama 20 anos de lições de trânsito no Brasil é um livro para falar sobre o que o Brasil progrediu nos últimos anos na área de segurança no trânsito e o quadro que você descreve é exatamente o mesmo quadro que pode ser aplicado a praticamente quase todas as áreas do desenvolvimento da sociedade brasileira infelizmente de um lado você tem um governo que não cumpre aquilo que promete que não faz aquilo que deixou claro não só nas campanhas mas principalmente nos seus planos de ação certo de outro lado você tem um setor privado ou um setor empresarial que acaba não fazendo muitas coisas daquilo que gostaria de ter feito apenas em proveito só do imediatismo financeiro monetário lucro imediato certo e de outro lado você tem uma sociedade desprotegida nesse sentido por falta de informação por falta de conscientização de fazer prevalecer os seus direitos eu tenho dito muito isso que no Brasil como de resto isso vale para o mundo todo mas se no Brasil os homens de bem os homens que querem realmente o progresso nacional tivesse a mesma coragem dos cafajestes esse país seria imensamente melhor muito melhor porque os mau caráteres tem coragem de fazer tem peito de fazer tem audácia criam oportunidades no meio de coisas que você não imagina nunca enquanto que a minoria silenciosa junto com o restante da sociedade se calam e é esse talvez o maior pecado e isto representa sintetiza muito bem a falta de educação do nosso povo certo tivéssemos nós um nível educacional um pouco melhor que não fosse um nível de primeiro mundo mas que fosse um nível de suplente de primeiro mundo e nós teríamos uma situação muitíssimo melhor não tenha dúvida nenhuma bem como a minha última curiosidade J.P como é que foi a tua experiência num dos momentos mais marcantes do rádio esportivo paranaense aquelas coberturas das excursões do Curitiba pela Europa e você esteve presente como é que foi essa ligação do time local dos jogadores dos dirigentes com o futebol europeu numa época pré jogos diretos pela televisão pré super informação que a gente tem hoje olha foi realmente uma experiência muito interessante eu tive a oportunidade de acompanhar o Curitiba em 1970 numa excursão de fim de ano pela Europa e foi realmente uma experiência profissional que eu gostaria de ter tido e forcei de certa forma a barra de uma forma até amadora para conseguir porque fui conseguir patrocínio para pagar passagem para coisas assim e realmente porque era uma coisa que eu achava que me fazia falta eu queria ter a oportunidade de cobrir alguma coisa para sentir profissionalmente esse tipo de dificuldade e realmente é é extraordinária porque mostra a fragilidade do profissional brasileiro da época certo por falta de meios de comunicação por falta de dinheiro eu me lembro com o Rosilto Portela nosso querido Portela na 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 Iugoslávia tentando mandar um telex para o Brasil e o Rosilto com o endereço de telex com o número de telex errado certo e achando que tinha que dar certo e xingando dos gringos e nós então isso mostra a fragilidade nossa profissional por não entender como é que funciona esse contexto direito uma outra vou aproveitar para estender um pouco mais a pergunta eu cobri porque também tinha interesse nesse aspecto eu morava na Suíça e queria porque queria cobrir os Jogos Olímpicos queria cobrir um Campeonato Mundial de Futebol e fiz isso eu cobri os Jogos Olímpicos de 72 em Munique e cobri o Campeonato Mundial de 74 e dava para sentir nós estamos falando de 30 e tantos anos para trás mas dava para ver a fragilidade da imprensa brasileira não falo de todos mas falo de muitos certo do ponto de vista da comunicação da necessidade de entender outras línguas da coragem até para fazer certas entrevistas porque você enfrentava um dos monstros sagrados e não sabia bem o que perguntar para ele a necessidade de comunicação com a sociedade a necessidade de entender o que a mídia local estava falando sobre aquele evento para poder aprasileirar a conversa tropicalizar o tema e tudo isso mostrava essa grande fragilidade comparado comparado com os dias de hoje nós vemos que realmente hoje nós estamos num outro patamar principalmente do ponto de vista linguístico do ponto de vista comunicacional do ponto de vista de entender o que a sociedade local está falando em relação a esses eventos mas essa experiência do Curitiba por exemplo de nós chegarmos num país não diria que a maioria mas uma boa parte dos jogadores não tinha ideia se estava na Itália ou se estava na Iugoslávia ou se estava na Romênia onde é que quer que seja que estivesse certo e o o comportamento era absolutamente igual ninguém tinha um mínimo de interesse em saber o que essa cidade teria de interesse de interessante de saber se por exemplo nós passamos no interior da Iugoslávia me lembro até hoje do nome da cidade que pode ser até que esteja pronunciando errado era Kraguevaks me lembro esse o nome eu me lembro que uma cidade que tinha passado por histórias da guerra extraordinárias certo e que ninguém da delegação tinha o menor interesse em saber o que aconteceu com aquilo o que deu que tipo de cidade era aquela depois daquele período então isso tudo me traduz muita tristeza mas ao mesmo tempo mostrava o papel que a comunicação poderia ter no sentido de jogar esses temas e você Ayrton tinha muito essa preocupação na abertura das transmissões que a gente vivenciou certo de contar um pouco da história do país um pouco da história da cidade um pouco da história do clube e tal que era o interesse que nós não vimos assim na maioria dessas pessoas eu vou complementar a sua informação sobre Kraguevats que é uma cidade do interior da Iugoslávia e foi um dos momentos comoventes da minha vida profissional e com certeza da sua também nós fomos visitar campos maravilhosos desta cidade e alguns monumentos e aí ouvimos a explicação o porquê dos campos e dos monumentos é que na guerra mundial na segunda guerra mundial as tropas nazistas passaram por aquela região havia uma escola todas as crianças foram retiradas das salas de aula os professores também todos encostados à frente da escola e as tropas nazistas metralharam sumariamente crianças e professores e aquele que estava nos levando lá o nosso anfitrião ele chorou e disse na guerra pode matar a gente adulta mas crianças inocentes é inadmissível e todos nós choramos de emoção então esse episódio de Kragueva vai ser muito marcante realmente são são essas coisas que eu acho que nós deveríamos tentar passar para a sociedade brasileira uma sociedade que não conheceu guerras e que não sentiu esse tipo de sentimento minha última pergunta é o seguinte você acha que hoje o nível intelectual cultural do rádio do rádio esportivo paranaense principalmente brasileiro de modo geral mas não está além do nível dos dirigentes eu sinto essa diferença porque esse diálogo nunca fecha e me parece que principalmente aqui em Curitiba e no Paraná há um desnível uma superioridade digamos assim dos jornalistas esportivos em relação aos dirigentes como é que você vê isso por favor olha Edson de verdade eu não tenho acompanhado tanto assim o desenvolvimento mais detalhado do esporte paranaense mas eu acho que de uma forma geral em termos do Brasil é um pouco questão de causa e consequência um é consequência do outro existem alguns estados brasileiros onde realmente a mídia esportiva a imprensa esportiva cobra muito dos dirigentes e por isso se coloca num patamar mais acima o que é bom porque do ponto de vista da conscientização do ponto de vista de levar uma certa verdade à sociedade isso impõe uma mudança de comportamento por parte de dirigentes também isso não só é saudável como eu diria é necessário para o bem do esporte para o bem da própria imprensa esportiva e para o melhor da sociedade é isso que nós podemos chamar uma questão de sustentabilidade se o poder que pode cobrar não exercer o seu poder certo os cobrados nunca vão modificar e a sociedade não poderá se desenvolver então se nós queremos uma sociedade mais justa nós precisamos de uma sociedade melhor informada e se nós queremos um país mais justo mais decente lá frente é preciso que isso dependa da ação de cada um de nós que fazemos parte da sociedade brasileira Jota para concluir qual é o conceito seu sobre o rádio do Paraná em todos os tempos eu acho que maravilhoso porque ele me deu uma oportunidade extraordinária de desenvolver profissionalmente acho que o rádio do Paraná está entre os melhores do Brasil certo mas acho que ele tem falhas estruturais muito grandes como de resto se pode ver no restante do Brasil também mas espero que esta nova geração de quem está comandando os meios de comunicação do Paraná tenha competência de entender qual é o momento e qual é o caminho futuro para levar o rádio do Paraná a cumprir o seu grande papel do Paraná